O que você precisa fazer assim que começar o modo carreira no FIFA 21? Como fazer pra mitar e não enjoar? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e te ajudar a começar bem o seu modo carreira. Fala galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e hoje eu tô aqui pra ajudar você a mitar no seu modo carreira. E nós vamos dar uma olhada em praticamente tudo que é possível, então por favor já deixa o seu like no vídeo e claro, principalmente inscreva-se no canal e ativa o sininho, só assim você não perde as próximas dicas. Então bora começar as dicas galera e a primeira coisa que você faz quando clica aqui na carreira de manager é justamente escolher o seu técnico, escolher a aparência dele. E aqui normalmente a galera se cria, cria o próprio rosto e eu não vejo nada de errado nisso, porém chega uma hora que você enjoa de tanto se criar. E a primeira dica do vídeo é sobre isso, depois que você enjoar de tanto se criar, você pode criar outros técnicos aqui dentro do editor do jogo. Você pode criar aí o Jorge Jesus, o Klopp, o Gadiardo, enfim, vai da sua preferência. E outra coisa que também é possível é você usar uma face real de um jogador que já está no jogo, vindo aqui na carreira de jogador, você vai escolher um jogador real e aí você vai escolher um jogador. Eu vou entrar aqui por exemplo no Atlético de Madrid e posso começar com o Oblak mesmo. Coloco aqui para começar com ele, dou um avançar, dou um sim, ele vai criar agora que você escolhe as suas opções, obviamente né, ele vai avançar aqui para a gente, vai criar o modo carreira jogador, só que você consegue transformar o jogador em técnico. E para isso é muito simples, basta vir em meu craque, minhas ações e vir aqui em aposentar. Você clicando aqui, clicando em sim, já vão surgir propostas de times aí para você virar treinador e não mais jogador. O único lado negativo dessa opção é que você não consegue escolher qualquer time do jogo, você fica preso aí a essas opções que aparecem aqui quando você se aposenta, beleza? Outra dica bem importante galera é você escolher bem o seu time. Analise tudo, inclusive até mesmo o uniforme do time, porque você já parou para pensar que se você achar o uniforme do time feio, você vai se cansar de olhar para ele uma hora e vai enjoar por conta disso. Então analise tudo desde o elenco, o uniforme e até mesmo o estádio do time, se o time tem estádio ou não, porque tem muita gente, por exemplo, que não gosta de jogar nos estádios genéricos, se o time não tem um estádio oficial, o cara não gosta de jogar com aquele time. Então dê uma olhada sempre ali embaixo, quando está escrito campo, é porque o time tem um estádio licenciado, oficial aqui no jogo, e se tiver escrito cidade, significa que o time não tem estádio, ou seja, ele tem um estádio genérico, beleza? E você também deve analisar muito bem a sua liga galera, se você escolher uma liga que você não gosta muito de jogar, as chances de você enjoar são muito maiores. Outra dica muito legal para você que já jogou várias ligas no FIFA e já começou a enjoar, é usar a opção de trocar times ali embaixo, você apertando o triângulo ou Y do seu controle, ele te dá a opção de você trocar qualquer time aí de qualquer liga por qualquer time do jogo. Normalmente a galera usa a Inglaterra, né, por ter quatro divisões para criar uma ultraliga, se você não conhece muito sobre isso, assiste esse vídeo aqui dos cards, pause esse aqui, assiste lá, volta depois nesse vídeo para ver as outras dicas, que nesse vídeo dos cards eu expliquei basicamente tudo sobre como você criar uma ultraliga no seu FIFA. Então depois que você escolher o seu time, você vai ter que definir as opções do seu modo carreira. E a primeira opção é em relação à dificuldade da partida. Então pensa bem nessa hora, escolha um nível de dificuldade onde você jogue sem desanimar. Se você colocar um nível muito fácil, por exemplo, é bem possível que você vá enjoar rápido, porque vai estar muito fácil de ganhar. Ao mesmo tempo que um nível muito difícil pode acabar te irritando e te fazendo desanimar rapidamente também. Outra coisa bem importante é você escolher a rigidez nas negociações, onde se você colocar flexível, vai ser um pouquinho mais fácil de contratar jogadores por valores menos altos. Ou seja, os times não vão pedir tanto dinheiro assim para vender os jogadores deles. No caso, se você mudar para inflexível, os times vão ser um pouquinho mais chatos, vão te pedir mais dinheiro para liberar um jogador que às vezes nem é tão bom assim. E claro galera, o FIFA 21 também trouxe essa opção aqui de incorporação financeira, onde você pode colocar até 500 milhões de euros, de libras, enfim, no seu clube. Lembrando, isso vai facilitar bastante o seu início no jogo, então tome bastante cuidado com essa opção. Porque uma das formas mais fáceis de você desanimar de uma carreira é montar aquele timaço logo de primeira e depois acabar perdendo a graça. E outra coisa legal galera, que eu vejo pouca gente usar e comentar, é que quando um time tem estádio genérico, você pode vir aqui nessa opção e editar estádio. Você clica com o triângulo ou Y de novo e ele vai te dar uma opção para você mudar o nome do estádio. Claro, você não vai conseguir aí licenciar o estádio, mas você pode colocar aqui o nome oficial do estádio e pelo menos naquela abertura do jogo e lá em cima vai aparecer o nome oficial. Dá um pouquinho mais de imersão para o seu jogo, mais de realidade para o seu modo carreira. E depois que você definiu tudo, finalmente você começou o seu modo carreira e já aparece essa telinha aqui das competições de pré-temporada. Aqui não tem muito segredo galera, eu sempre recomendo que vocês aceitem, porque é uma grana extra para o seu time e se você não quiser jogar, basta simular as partidas. E depois disso você vai cair nessa tela aqui, a tela principal do modo carreira, bora aprender tudo sobre ele agora. A primeira coisa que eu sempre recomendo galera, é você vir aqui em elenco e arrumar a sua formação. Então você vem aqui, define o seu time titular, as suas táticas e você também já pode analisar quais são as principais carências do seu time. Outra dica fundamental galera, é você vir aqui em escalações e você vai aqui em nova escalação. Aqui você pode pôr o nome de reservas e essa formação aqui vai ser muito útil para você quando você for simular alguns jogos e também para os treinos, novos treinos aí do FIFA 21. E aqui galera, uma dica legal é você apertar triângulo ou Y para você colocar os jogadores reservas de uma forma mais fácil, você apertando o botão, o próprio jogo já te dá algumas substituições sugeridas e te indica jogadores da mesma posição. Então você pode arrumar aqui de uma forma muito mais rápida usando essa opção, beleza? E depois que você tiver arrumado certinho a sua formação titular e a sua formação reserva, agora é hora da gente renovar os contratos. Para isso, basta vir aqui em central do elenco e vir aqui em finanças, beleza? Aqui nas finanças você vai clicar aqui em contrato com o quadrado ou X do seu controle, clica aqui, sobe tudo agora, que o próprio jogo já vai te mostrar os jogadores que estão aí no final de contrato, ou seja, tem apenas um ano de contrato com o seu time. E para renovar de uma forma mais rápida, você pode vir aqui em delegar renovação e aí você vai analisar quanto que o jogador ganha, no caso aqui, esse jogador ganha R$12.500, você vai clicar aqui em delegar renovação e aqui funciona da seguinte maneira, esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo que você quer oferecer para ele. Eu sugiro no mínimo você sempre colocar aqui quanto que o jogador já ganha, no caso ele ganha R$12.500, você coloca aqui e aqui você pode deixar normalmente como vem, porque normalmente o jogador já aceita de cara a primeira oferta. Então a gente clica aqui, avança e pronto, ele já aceitou aí os termos de contrato, dois anos, esporádico, e ele aceitou o salário R$12.500, ele aceitou ali manter o salário dele, basta aceitar e pronto, esse jogador aqui já renovou por mais dois anos, ou seja, já renovou o contrato dele. Faça isso sempre com todos os jogadores que aparecerem um ano de contrato aqui, assim como esses outros aqui que também estão aparecendo. Outra coisa legal, galera, é você verificar se tem jogadores emprestados pelo seu clube. No caso, a gente tem três jogadores aqui que estão emprestados e normalmente esses jogadores são jogadores piores do que os que você já tem no seu time. Mas, em alguns casos, é importante você dar uma olhada, porque pode ser que algum jogador que está emprestado pelo seu clube possa vir a ser útil aí pra você nessa temporada. Então dá uma olhadinha, às vezes vale a pena aí você chamar um jogador de volta e pra isso basta você clicar no jogador, clicar em chamar de volta e, claro, pagar a multa dele aí. E pronto, ele já vai voltar a vestir a camisa do seu time no mesmo dia, na mesma semana. E aqui na central de elenco, galera, você também pode fazer outras coisas interessantes, como, por exemplo, trocar o número da camisa de um jogador. Por exemplo, aqui o Rafinha usa 18, se eu quisesse dar 10 pra ele, eu dava 10 aqui e pronto, ele já está vestindo a camisa 10. Além disso, você também pode colocar o jogador na lista de transferências ou lista de empréstimo caso você queira se livrar do jogador e também você pode bloquear as propostas por ele, ou seja, os outros times não vão conseguir nem enviar propostas por esse seu jogador. E se você é daqueles que gosta de editar os jogadores, trocar luva, chuteira, essas coisas, basta você vir aqui em editar jogadores e você pode editar qualquer jogador, literalmente qualquer jogador do game. Por exemplo, a gente está no Leeds, mas se a gente quiser editar aqui, ó, um jogador do Chelsea, Thiago Silva, você consegue editar. Claro, você não vai conseguir editar as informações dele, nem o físico e nem as habilidades, mas você pode mudar as coisas do uniforme. Por exemplo, colocar a camisa pra dentro ou então mudar aqui a chuteira do Thiago Silva. Você pode fazer isso com qualquer jogador do jogo, colocar uma luva nele, tirar, enfim. Essa é a edição que o FIFA te proporciona aí pra qualquer jogador dentro do seu modo carreira. E chegamos aqui na parte de transferências, galera. E a primeira dica em relação à rede mundial de transferências. Você clica aqui e você vai ver os seus olheiros. A minha primeira dica é você ver aonde os seus olheiros estão trabalhando. No caso aqui, a gente tem um olheiro na Inglaterra, um olheiro na Alemanha, um olheiro na Itália e um olheiro disponível. O ideal é você sempre manter os olheiros nos países que você mais quer contratar jogadores. Ou seja, se você quer jogadores da Bundesliga, coloca o cara na Alemanha. Se você quer jogadores da Itália, da Série A, coloca ele na Itália e assim por diante. Mas sempre deixe um olheiro disponível. Por quê? Porque basicamente esse olheiro aqui é o que vai me ajudar com os jogadores que não estejam nesses países aqui. Ou seja, se eu quiser um jogador que não esteja na Itália, nem na Alemanha e nem na Inglaterra, esse olheiro aqui é o que vai viajar pra esse país e vai me trazer um relatório de um jogador. E mudando aqui pra aba de instruções, você pode mudar as instruções pros seus olheiros aí trazerem jogadores de acordo com o que você quiser. Por exemplo, a gente pode incluir aqui uma instrução pro olheiro trazer um jogador pra gente aqui, um motorzinho que seja bom no chute de longe e que tenha aí idade entre 16 e 26 anos. Por exemplo, se a gente colocar isso aqui e voltar pronto, ele já vai começar a procurar jogadores com essas características. Normalmente o jogo já coloca três instruções aqui, se você quiser apagar alguma, basta apertar o quadrado aí ou o X do seu controle, clicar em avançar e pronto. Você pode apagar e você tem seis espaços aqui pra você criar suas próprias seis instruções aí pros seus olheiros. E voltando aqui nos olheiros, galera, você pode também mudar um olheiro de lugar, basta apertar o Y ou o triângulo do seu controle, clicar aqui em mudar de lugar, e aí você pode escolher aqui outro país pro seu olheiro ficar viajando ali e te indicando jogadores, beleza? E se você quer saber melhor como contratar um jogador no FIFA, quais valores oferecer e tudo mais, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque em breve vai sair um vídeo com essas dicas, fechou? E já aqui na parte de escritório, galera, a gente tem a comissão da base, que nada mais é do que as suas categorias de base. Voltando aqui no menu, a gente pode clicar aqui pra direita e entrar na nossa categoria de base. Agora no FIFA 21 você já começa com alguns jogadores na sua base. A dica é você ficar de olho aqui, ver se tem algum jogador interessante pro seu time. Logo de cara a gente já vê aqui dois jogadores com potencial mais do que 90, então caso você quisesse, você poderia subir esses jogadores clicando aqui em promover para o time principal. E aqui na comissão da base, galera, você pode contratar mais dois olheiros, né? Normalmente você já vem com um, você pode contratar um outro olheiro e tem algumas coisas aqui que você tem que levar em consideração. Aqui as habilidades dos olheiros são definidas pela experiência e pela avaliação, sendo que um olheiro mais experiente, né? com mais experiência, ele vai encontrar um número maior de jogadores, ou seja, ele vai te indicar mais jogadores. Já um olheiro com melhor poder de avaliação vai encontrar jogadores de mais qualidade, ou seja, ele vai te trazer os jogadores melhores. O ideal, claro, seria você encontrar um olheiro com cinco estrelas nas duas, mas nem sempre isso é possível. Nesse caso aqui mesmo, a gente só encontra dois olheiros aqui com quatro estrelas em cada uma delas. E depois que você contratar, você pode vir aqui no olheiro e clicar em criar rede de observação. Aqui você vai escolher um país para esse olheiro ficar visitando para ele trazer jogadores aí para a sua categoria de base. Então você pode vir aqui, por exemplo, no Brasil e colocar aqui o olheiro para vir no Brasil por tantos meses, né? Você pode colocar aí de três até nove meses para o olheiro ficar trazendo jogadores desse país para você. E você pode colocar o tipo do jogador, ou seja, o jogador aí habilidoso, ala, ponta, forte fisicamente, armador, goleiro, ataque, defensivo, ou qualquer, beleza? Clicou aqui, clica em avançar e pronto. O olheiro já estará criando aí uma rede de observação para você. Outra coisa bem importante aqui no escritório, galera, é a expectativa da diretoria. Aqui você vai ter os seus objetivos na temporada. A minha dica principal é você focar nos objetivos que tiverem alta ou muito alta expectativa. Então aqui no Leeds, por exemplo, a gente tem muito alta aqui no sucesso nacional e alta nas categorias de base na exposição da marca. Então eu te recomendaria focar nesses objetivos desses três aqui e deixar um pouquinho de lado esse aqui que é muito baixo, né, o sucesso continental e também as finanças que é baixa. Mas o ideal é você dar uma olhada em tudo e tentar cumprir o máximo de objetivos possível porque isso faz o seu geral que tá lá em cima aumentar e assim torna mais difícil que a diretoria te mande embora, né, te demita do time. Outra coisa bem importante, galera, são as conversas e entrevistas coletivas. Essa é uma novidade que tá desde o FIFA 20 no jogo e é bem importante você saber administrar bem elas. Você precisa tomar cuidado com as suas respostas porque elas podem motivar ou desmotivar os seus jogadores e o seu elenco. E o mesmo vale pras entrevistas, galera, se você der uma resposta ali um pouquinho mais áspera, você pode diminuir, como vocês viram ali em cima, a moral do seu time. E uma dica bem importante, galera, é você sempre participar das entrevistas coletivas porque você respondendo bem, a moral do seu time vai tá sempre alta e isso ajuda, sim, o seu time a jogar melhor aí durante as partidas. E outra dica muito importante, galera, pra você que tá começando a enjoar do seu time e quer trocar de time, fique de olho na aba empregos. Você clicando aqui vão aparecer alguns times onde você pode pedir aí um emprego, pode tentar trocar de time indo para algum time desses que aparece aqui na lista. Normalmente não aparecem tantos times assim, nesse caso aqui tá até que aparecendo bastante opção e claro, nem todos os times vão te aceitar, mas essa é a única forma de você trocar de time no modo carreira do FIFA 21. E agora aqui na temporada, galera, a gente tem o calendário que também é uma parte fundamental aqui do modo carreira. É aqui que você vai ficar de olho em quais são as suas próximas partidas, quantos dias você tem até o próximo jogo, enfim, várias coisas importantes aí pro seu planejamento. Além disso, galera, aqui no calendário agora também está mostrando os treinos. Essa é uma parte que mudou muito do FIFA 20 pro 21, os treinos vieram realmente um pouco complexos, mas eu fiz um vídeo explicando basicamente tudo sobre eles. Se você quiser ver, tá agora aqui nos cards do vídeo, basta clicar lá, assiste e depois volta aqui pra ver o finalzinho desse vídeo. E aqui nas opções, galera, vocês podem mudar algumas coisas das suas carreiras, como por exemplo a duração de cada tempo, o nível de dificuldade, e eu vou comentar principalmente sobre essa aqui, que é o modo competitivo. Isso aqui é novidade no FIFA 21, a EA lançou essa opção pra deixar o jogo mais difícil, então se você é iniciante no jogo, deixa essa opção desativada, beleza? E mesmo pra galera que é mais experiente, eu não recomendo ligar essa opção, porque na minha humilde opinião, o jogo fica completamente quebrado, os jogadores ficam driblando pra trás toda hora, driblam que nem louco, praticamente todo jogador, até o zagueiro dribla, então na minha opinião, deixa o jogo sem graça. Pra você que quer um jogo mais difícil, quer mais dificuldade, aí sim, eu recomendo que você liga a opção, beleza? E se você tiver alguma dica que não foi mencionada no vídeo, comenta aí pra ajudar ainda mais a galera. Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, só assim você fica por dentro de todos os vídeos que saem todo sábado e domingo por aqui. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!